Olá pessoal, acompanha o canal Santana Agro, tudo bem com vocês gente? Bora para mais um vídeo E o vídeo de hoje galera, enquanto eu estava viajando Meus pais compram umas bezerradas Já foram marcadas já Só faltou fazer o protocolo sanitário Aí aqui está misturado com as bezerras de desmama A gente vai fazer uma parte aqui, o piquetinho aqui que ele está Já acabou todo Então a gente vai protocolar esse gado Fazer a Excel 10 aí E fazer um vermifugo neles E está soltando eles para outro pasto ali E fazendo a partação também Então o vídeo de hoje vai ser esse O manejo desse gado aqui de entrada Olha o peão ali, quem estava com saudade do peãozinho O peão ali já está no pé do ele Bora Vai 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 colocar ele no corredor Bora Vai leiteiro Deixa abrir a leiteiro Vem lá Vem lá Vai ao meu time Vai ao meu time Olha Ei Ei Vai ao meu time Vai ao meu time Eita É Eita Vai, Gabi! Bora! Vai! 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 Vai, boy! Vai! Bora! Bora! Uns oitenta aqui de cabeça, não tem? Tão trancar os bezerros? Bora! Bora! Tch! 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 Pum! Ai, boy! Entra! 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 Entra Eles nem quiserem ir para lá Entra Puxou a canção Olha galera, está fechado, entrou de boa Vai lá meu filho Vai Vai Entra Acabou a churra Galera, vou pegar aqui os bezerrinhos Que nasceu Seis dias, fio das leiteiras Olha a patequinha aqui Esse aqui é brabinha Olha o outro aqui Estou deitadinho Bora Levanta Vai rapaz Vai Não tem que levantar não Você quer um machinho E duas fio das leiteiras Esse aqui é da roca do voo Da Soraya Vem, vem 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 Pode ficar lá mano Vem para o corredor lá No outro curral Oh Vem 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 Usar o apertador visual Para tirar as bezerras Por isso que a gente está Esse curral aqui tem que ficar limpo Vem, vem, vem Vem, vem 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 Esse aqui vai ficar ou não vai levar? Não, vai ficar, né? Vai ficar. Vai pra lá, cara. Esse é o machucado, pessoal. É de outro lote. E aí, né? A palco tá ali numa grande, ó. Dá uma febinha aí, irmão. Nossa, mamãe. Ah, perdi a cor. Tudo pra cá, bô. Vai ver doar, velho. Quase passou de novo Visele não tem marca não? Ainda terminou de apartar pessoal, aí vamos protocolar essa aqui e já vai pra um pasto aí o gado foi comprado semana passada tem alguns cruzados aqui igual esse cruzado mesmo aqui é do gado nosso aqui não é do gado aí não esse bezerra aqui nós apartamos ele tem uns 15 dias pesou 281 quilos aí esses aqui já é umas fêmeas as fêmeas junto com os bezerra aqui do gado leiteiro solteiro aí esses aqui que não vai fazer o remédio só quatro bezerra aqui que não vai fazer o remédio que já foi feito esse cara aqui fez um beijo olha aí galera começa aqui ó fazer o vermifugo plátino uma seringa contínua aqui 5 ml e agora a clostridiose 5 ml excel 10 quase quebra o estúdio e aí 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 se vier meio fogo na seringa contínua é boa porque agiliza o serviço e aí tá mais coitado esse gado aí pessoal já foi pesado o dia que ela chegou pesou aí parece que 238 quilos aí 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 o protocolo da marca carimbo 5 vai e aí e aí Vamos lá. Traste do bezerro, velho Trem quando vem pequeno demais Atenta de todas as formas Vai, galera, os últimos aqui Dá problema ainda o último Agora o café da avó ficou amargo Esse aí, acho que ele vem primeiro Terminamos o protocolo dos Cidadãos aí, agora é só levar pro pasta A bezerrada aí, gente, foi paga 2 mil, né? Os meus pais compram Oita, arruba Bezerra ultimamente esses dias já deu uma Parece que tá dando uma reagida aqui Acho que é momento de safra, de boi Juntando com a saída de boi, né? Troca de reposição E aí dá essa inflada aí no mercado Acho que começar a seca de verdade mesmo Acho que dá uma controlada no preço Vai, galera, vamos plantar ela aqui Aí, aí, aí Olha, bezerra, aí tá sem saída Cuidado É o mesmo, hein? Um boi É, aí, aí Um, dois, três, quatro, seis, seis, sete, 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 oito E aí, 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 aí E aí E aí E aí 60 com esses dois, hein? É que eu passo aqui perto mesmo E aí Ventão Ei 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 Oi 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 Ei Ei Segume Errou Pera aí, Johnny Aô Aô É, galera, quase ia fazendo um azar aqui Primo, bom Vê se tem um bezerro bem de trás aqui, primo Fazem um favor Tem um bezerro bem que socado dentro desse capim Bem aí Dá um grito nele aí Saiu lá? Tá não? Ô, bezerrada braba Galei que tá vendendo bezerra aí, ó Vai dar prazer Será que tá pesado? Na verdade é o seguinte Eu não vim pra ninguém, não Você costuma vim pra tocar um Aí toda semestre eu não quero Mas se você não mexer com ele com a mãe Se você não mexer com ele com a mãe Se você não mexer com ele com a mãe Se você não mexer com ele com a mãe Tá vendendo o que, galera? Oito reais o quilo? Oito reais o quilo? Que duzentos e... Eu ia mexer com a mãe Mas foi sim Eu tô vendendo pra ele Deve até um RPA pra ele, entendeu? A capa do chifre que ranhou Se você não querer Ia falar pra nós Dozentos e cinquenta e cinco quilos aí? Eu acho que dá Eu quero que duzentos e cinco Ah, pesa lá, né? Pesa lá Tá gorda, bicho Tá gorda Os leiteiros daqui Os gabiruzinhos aí E o gado lá, pessoal? Lá tem um capim do lado do pasto lá Quase deu problema Ainda bem que Deu pra segurar o gado Tem que dizer tanto trabalho Então aquele abraço pra vocês E até o próximo vídeo Música 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 Música